A música é em homenagem a minha avó Clara, e ela se chama Tom Clara. A música é em homenagem a minha avó Clara, e ela se chama Tom Clara, e ela se chama Tom Clara. A música é em homenagem a minha avó Clara, e ela se chama Tom Clara, e ela se chama Tom Clara, e ela se chama Tom Clara. A música é em homenagem a minha avó Clara, e ela se chama Tom Clara, e ela se chama Tom Clara, e ela se chama Tom Clara. A música é em homenagem a minha avó Clara, e ela se chama Tom Clara, e ela se chama Tom Clara, e ela se chama Tom Clara. A música é em homenagem a minha avó Clara, e ela se chama Tom Clara, e ela se chama Tom Clara. A música é em homenagem a minha avó Clara, e ela se chama Tom Clara. A música é em homenagem a minha avó Clara, e ela se chama Tom Clara. A música é em homenagem a minha avó Clara, e ela se chama Tom Clara, e ela se chama Tom Clara. A música é em homenagem a minha avó Clara, e ela se chama Tom Clara, e ela se chama Tom Clara. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL